E o Supremo Tribunal Federal passou o dia votando ações sobre a realização da Copa América no Brasil. Ao todo, são três ações. E uma delas já tem maioria formada. É isso mesmo. Bom, são três ações que nós estamos falando, duas de relatoria da ministra Carmen Lúcia. E uma dessas ações que está com a ministra Carmen Lúcia já acabou de formar maioria. Já são sete ministros a favor para que essa ação que foi ingressada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos não seja julgada ali pelo Supremo, porque eles não teriam essa autonomia. A outra ação que pede também que não seja realizada a Copa América ainda não tem votação definitiva. E tem a terceira ação que está com relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes também já o acompanharam, entendendo que pode sim acontecer a Copa América aqui no Brasil, desde que o governo federal adote as medidas sanitárias necessárias e que elas sejam divulgadas 24 horas antes do evento acontecer. Evento que está previsto para acontecer no domingo a partir das 6 horas da noite.